Música É um evento que leva alegria, muita emoção e fé. Este é o Festival de Jesus que acontece aqui na Igreja São Francisco de Assis. A paróquia São Francisco de Assis realiza no período de carnaval o retiro chamado Festival de Jesus. O objetivo do festival é a evangelização e reunir pessoas que optaram por renunciar o mundo. O Festival de Jesus já é um evento tradicional aqui na nossa cidade. Há 40 anos nós temos este encontro aqui na paróquia São Francisco de Assis. E é um período onde nós passamos esses quatro dias de carnaval louvando e bendizendo a Deus. E aproveitando para nos abastecermos, já para a entrada da quaresma, para nos prepararmos para a Páscoa. É um momento onde nós aproveitamos para nos retirarmos em oração, para podermos juntos louvar e bendizer ao Senhor. Muita alegria estar aqui junto com o povo de Cubatão, fazendo unidade com essa igreja que para nós é o berço da renovação. E está podendo festejar junto com eles esses 40 anos. A renovação cresceu muito com a cidade de Cubatão. E nada mais justo estar aqui junto com eles comemorando esses 40 anos. Durante esse período, os fiéis passam momentos de graça e intimidade com Deus, através do louvor, orações, pregações e celebração da Santa Missa. Uma alegria poder participar desses 40 anos do Festival de Jesus, de você encontrar esse número de jovens aqui pulando com muita alegria. E para poder louvar e glorificar o nome do Senhor. A gente sabe da importância da paróquia São Francisco de Assis, da importância deste evento, Festival de Jesus. No Brasil foi um dos primeiros a acontecer aqui, onde muitos padres a nível de Brasil passou pela paróquia São Francisco de Assis. Padre Fábio de Melo, nós temos o Padre Jonas, Padre Eduardo. E hoje nós temos a experiência de vivenciar o Festival de Jesus nos seus 40 anos. O 40º Festival de Jesus, uma grande festividade de renovação da fé, muitas famílias aqui reunidas. Eu acho que esse é o grande espírito que estamos aqui reunidos. De pensar em que temos uma vida pela frente, que temos realmente que sempre ajudar o próximo. E a igreja é o lugar para estarmos revitalizando todas essas energias com muita fé para enfrentar o dia a dia. Então, parabenizo a todos os envolvidos. O Padre Nehok, que realmente fez o 40º Festival de Jesus à altura dos 40 anos aí de existência. E que muitas pessoas passaram, tiveram uma importância muito grande. E não temos como deixar de lembrar do Padre Primitivo, do Padre Antônio Pereira Luz, que foram sempre um grande motivador para chegarmos aqui nessa data. Estamos muito felizes por estar celebrando 40 anos do Festival de Jesus. Este é o festival que nasceu em 1980. De lá até hoje, ano por ano, veio sendo celebrado por esta comunidade. Onde aqui passaram já tantos pregadores, tanta gente. E realmente este ano é uma grande celebração. Música Música Amém.